Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, sugiro qualquer novidade no sistema Alternativos, vocês ficam sabendo aqui no nosso canal. E por falar em novidade, hoje, 19 de outubro, olha só, saiu atualização para esse aparelho e tem um outro modelo também que tem atualização disponível. Caso você ainda não baixou, vai ficar aí no comentário abaixo. Vou deixar essas duas atualizações para vocês atualizarem o aparelho de vocês, que traz aí melhorias importantes aí para um bom funcionamento do aparelho. Mas antes, você que está me vendo aí do outro lado, não custa nada, deixa aquele joinha, é de graça. Clica no gostei, tá? Para valorizar o nosso conteúdo, a gente sempre mantém vocês bem informados e atualizados. Então, deixa aquele like para nós. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, tem um botãozinho de inscrever abaixo, se inscreva e ative o sininho nas notificações. Claro, como sempre, no oferecimento da loja que mais vende aparelho para todo o Brasil. Bahia Eletro, sempre chegando novidades. Nessa, eu garanto. Vocês podem entrar em contato com o setor de vendas através do WhatsApp, está aí na tela, tá? Fala com o vendedor aí da Bahia Eletro, pode dizer que você ouviu aqui no nosso canal que ele vai dar um descontão legal para você. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, então vamos lá com este informativo de novas atualizações que saíram hoje. Na verdade, saiu essa atualização hoje, dia 19 de outubro. Acompanha lá. Bom, meus amigos, olha só, saiu nova atualização hoje, dia 19, para o modelo da Global, a GlobalSat, o GS280. Ele que recebeu uma nova atualização hoje, trazendo aí melhorias na questão do VOD e também está aí o sistema funcionando tudo on. O IKS funcionando, 58, 61, 63 e também o 75 está ativo nessa nova atualização que eles lançaram. Outro aparelho que recebeu a atualização foi dia 17, saiu para esse aqui, foi o Mi Bossat, o Concept. Ele que recebeu a atualização também. Algumas pessoas eu sei que adquiriu esse aparelho, inclusive está funcionando muito bem com essa nova atualização. Eu vou deixar elas no comentário desse vídeo, caso você tenha, baixar e atualizar, tá bom? Então é isso, gente. Só mesmo a título de informação acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.